Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Rosetonioli, aqui do canal de Tudo Pouco. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal e também a este vídeo. Olha só, gente! Vou começar o vídeo hoje mostrando essas petunias lindas para vocês. Olha só a corzinha dela. Que coisa mais linda, né? Essas florzinhas são encantadoras. Gente, hoje o vídeo eu vou montar aí três arranjos, né? E eu quero estar mostrando aí para vocês, né? Eu montando eles. Espero que vocês gostem. Um é no toco ali, né? De madeira. O outro é numa carrocinha velha que tem ali, que a gente vai dar uma reformada. Que ela está bem feia, tem que dar uma reformada nela, tem que dar uma pintada. E o outro é uma bacia de momocas que eu quero estar fazendo aí para vocês. Aqui, gente, eu tenho mais uma cor de petunia aqui. Olha só que linda! Essa é bem vermelha. Que coisa mais linda! Tem bastante aberta, tem bastante botãozinhos ali para abrir. Está bem lindona! Então, vamos lá, gente! Começar o vídeo. Quero compartilhar com vocês os arranjos aí. Vou estar reformando, então, essa carrocinha. Olha como tem abelha por causa da floração ali do treleceio. Vai pegar em mim. Mas o Cid diz que essa abelha sem ferrão é que o vizinho aí tem um abelheiro aí no mato. E daí elas vêm aqui por causa das florações, né? Então, essa carrocinha aqui, como eu estava falando, eu vou... Olha só como ela está feia. Ela está se acabando aqui no tempo. Então, a gente vai... Eu vou tirar... Tem umas plantinhas aqui também, né? E essas florações aqui, ó. Precisa dar uma decapitada. Então, eu vou tirar ela daqui. Vou limpar ela bem. A gente vai passar um verniz nela. Vou estar refazendo o arranjinho. E depois eu venho estar mostrando para vocês como ficou. Então, gente, trouxe esse toco para cá. Que eu tinha ele lá no beirado da casa. Quem me segue aqui viu já, né? Que ele estava lá, ó. Só que eu plantei suculentas nele. Não pegava... Pegava só o restinho do sol da tarde. E as suculentas que eu plantei começaram a ficar bem estioladas. Sem cores. E bem feias, assim. Aí eu resolvi tirar elas. Que não deu certo porque elas precisam de sol. Aqui pega um pouco mais que sol que lá. Já tem alguns aqui plantados, ó. Tem os pneus ali também. Então, eu coloquei aqui do ladinho. E vou tentar montar, então, um arranjo aqui, né? Coisa nesse toquinho aqui. Para ver como é que fica. Aí eu vou mostrar para vocês como ficou. Estou aqui com a carrocinha, então, gente, ó. Vou retirar todas essas plantinhas aqui de dentro, né? Para depois estar replantando elas, talvez, lá no... Naquele toco. E vamos estar lavando ela e passando verniz. Então, gente, ó. A gente tirou toda, né? O substrato de dentro. Lavei ela bem. Aí o Cid passou verniz nela. Olha como ela ficou bonitinha de novo. Nela estava toda esbranquiçada. Olha como o verniz já voltou um pouco da cor dela. E aqui está um pouco estragado ali de baixo, ó. Mas o Cid disse que vai deixar mais um tempo assim. E aí, quando acabar de vez, ele vai reformar. Vai fazer uma outra madeirinha para colocar ali. E o resto está tudo ok, ó. Está no tempo. Mas ela está bem bonitinha. Olha só que legal. E eu vou fazer o arranjo de volta nela. Que eu acho lindo o arranjo aqui. Vou estar fazendo de novo agora. Já vou mostrar para vocês. O toco está aqui. Então, gente, eu vou... Eu vou reutilizar esse substrato. Porque o substrato está bom. Tirar essas folhas secas daqui. E só que ele andou pegando uma semanada de chuva aqui. Então, ele está seco só mais em cima, assim, embaixo. Ele ainda está... Quer ver? Eu vou cavucar aqui, ó. Embaixo está molhado. Mas eu vou ter que colocar um pouco mais de substrato seco em cima. E eu vou fazer assim mesmo, ó. Eu vou estar utilizando ele. E vou colocar mais um pouquinho de substrato que eu fiz agora. Porque esse substrato está bem de boa, ó. Está bem legal. Não tem nenhum bichinho, nada. Vou colocar mais um pouquinho seco. E eu vou plantar assim mesmo. Vou estar fazendo o arranjo. Aqui está as plantinhas no sol. Esperando aqui. Algumas que eu tirei da carrocinha. Outras de outros lugares. E eu vou estar utilizando elas também. Então, gente, vou começar a montar, então, a carrocinha, né. Vou colocar... Eu não vou fazer drenagem com isopor, nada. Porque já é pouco substrato que vai. Então, vou encher de substrato. Encher bem a partezinha da frente lá também. Substratozinho bem drenado. Vou deixar o link como que eu faço o meu substrato para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Quem tiver interesse. Eu sempre deixo na descrição quando eu vou fazer algum plantar. Vou colocar bastante, porque depois dá uma abaixadinha. Com o tempo o substrato ele dá uma abaixadinha, porque ele tem bastante isopor picado. Coloquei o substrato, então. Agora, eu vou estar colocando as lulas. Vou colocar a lula aqui. Dá uma apertadinha. Colocar essa outra aqui. Dá uma apertadinha aqui também. Vou colocar aqui mais pra cá. Vou ficar assim. Vou ficar mais pra cá, porque vão ser quatro. Então. Dá uma apertadinha. Agora, a outra vai pro lado de cá. Vou colocar mais substrato. E aí, eu vou colocar mais substrato. E aí, eu vou colocar mais substrato. Tem uma apertadinha ali. Agora, aqui nesse espacinho, eu vou estar colocando cédum ouro. Eu tirei lá de um vaso. Vou colocar aqui. Dá a raizinha pra dentro. E jogando substrato. Vou ter que pegar um pouquinho de substrato Então, gente, fui colocando o sédum ouro ali, né? E o substrato, né? Agora eu dei uma agilizada aqui no vídeo Pra não ficar muito comprido Pra você estar vendo aí tudo, né? E não se cansarem Então, eu só fui colocando o sédum ouro ali, né? Dando uma apertadinha por todos os buracos que tem ali Fui colocando tudo em um pouquinho, um pouquinho o sédum ouro E colocando substrato bem devagarzinho Até preencher ele todo Daí ele ficou assim, gente, ó Com o sédum ouro em volta Na verdade, ele é o sédum ouro, ele é assim, amarelinho, né? Esse meu aqui perdeu a coloração Espero que ele volte, né? Com a coloração dele Eu não sei, até agora eu ainda não sei por que ele perdeu a coloração Tem que descobrir ainda Então, ficou assim, gente Se ele voltar com a cor dele ia ficar bem lindo, né? Então, gente, ficou assim, ó Olha aqui o que vocês acharam Aí agora falta regar ela ainda Coloquei ela ali Deixa eu mostrar mais de pertinho As lolas não estão muito legais E agora eu espero que elas se... Fiquem mais fechadinhas ali Elas estão muito abertas E olha só Aí depois ela vai ficar um arranjo bem bonito Deixa ela se desenvolver e se acostumar no arranjo E eu vou mostrando pra vocês aí no canal Então, gente, vou dar uma fofada aqui nesse substrato que já tá aqui dentro, né? Ó, pode ver, não tem nada de errado com ele, né? Eu só tirei de lá mesmo porque não pegava o sol necessário pras suculentas lá Aqui também não pega o dia inteiro de sol Mas pega uma parte do dia de sol Então, acho que aqui eu vou conseguir cultivar Aqui ali tem uma floreira E tá dando certo ali, talvez aqui dá também, ó Agora eu vou colocar um pouquinho mais de substrato Por cima Deixa bem cheinho E vou começar a plantar Então, gente, eu vou começar colocando esses dois francesco balde aqui Essas duas arvoretinhas que estavam lá na carrocinha E vou colocar também esse cédulo trelicê que estava lá Estão bem adaptadas aí já ao tempo, né? Eu dei uma adiantadinha no vídeo pra não ficar assim muito demorada pra vocês, né? Aqui é uma mudinha de Fred e Ives também que eu tava cultivando ali A maioria daqui são mudinhas que eu tenho aqui no meu cultivo Mas essa perle que... Essas duas perles e as... E as... Como é que é o nome? A orelhinha de xeré que eu vou colocar Eu comprei no mercado Eu tava adaptando elas Vamos ver como é que elas vão ficar aqui, né? Aí eu tenho as outras mudinhas aqui que eu tava cultivando Algumas já estão adaptadas E... Vamos ver como é que vai ficar no final Eu tô tentando colocar todas que eu tenho aqui disponível E colocando cores diferentes, né? É... Pra dar um contraste de cores, assim O racé do rubro de quitum Também tenho ali Então eu vou colocando, assim... A... Uma, assim, do lado da outra De cores diferentes Pra ver se fica um... Um contraste legal aí no final Essa aqui também, ela tava lá na carrocinha, ó Já vou tá utilizando aqui também E vou tentar fazer ele bem cheinho Pra ficar bem bonitinho Então, gente Quando a gente vai fazer um arranjo, assim, né? No tempo A gente tem que colocar sempre as plantinhas Que já estão adaptadas, né? As suculentas Porque aí não tem mais como tirar O vaso é pesado Então é bom que elas já estejam adaptadas Pra não tá aí Sofrendo com a queimadura de sol Ou semanada de chuva E ficar se despetalando Nesse arranjo aqui Eu tenho a... A perle que não tá muito bem adaptada E as orelhinhas de xeré Mas eu vou tá colocando mesmo assim Mas teria que ter adaptado mais E as outras também adaptadas já Já tô, então, finalizando aqui o... O arranjo aqui no toco E a gente vai, então, fazer a régua E já vou mostrar pra vocês Então, gente Agora eu vou dar uma regada Nele aqui Ficou pronto Vai sair um pouquinho de terra Mas é normal Depois dessa terra Ela dá uma baixada O tempo ela vai abaixando um pouco Então, por isso que tem que Encher bem Aconteceu isso com os vasos Que eu plantei lá na bancada De eu plantar E o substrato abaixar bastante E eu vou ter que tá repondo agora Então, agora eu tô enchendo bem os vasos Quando eu faço E os arranjo Pra... Porque eu já sei que abaixa um pouco Regar bem as plantinhas E agora eu só torno a regar Na verdade eu quase nem rego Essas plantas aqui Do meu jardim Porque aqui chove bastante A não ser que não chova Aí eu rego Mas se não A chuva mesmo rega elas Já bastante Limpar ali Então, gente Agora eu vou fazer Minha bacia de momocas Eu tenho essa bacia velha Aqui de alumínio Fiz ali uma drenagem Ela tá bem furada Se furou bem pra mim E tem uma drenagem ali Com exopor E agora eu vou Colocar um substrato aí Bem soltinho E tá plantando ela Pra você Lembrando, né? Sempre tá fazendo Uma drenagem boa O vaso bem furado E um substrato, né? Bem drenado, né? Pra... Não tá dando apodrecimento Já que eu vou cultivar elas no tempo Pra elas não terem Nenhum tipo de apodrecimento, né? Essas que eu vou plantar aqui Vão ser todas momocas Elas gostam do sol pleno São super fáceis de cultivo E... Eu acho que vai ficar bem legal Essa bacia aqui Cheia de... De momocas Então, gente Vamos começar a plantar Ó Tem... Essa daqui tá sem raiz E essa aqui tá com pouquinha raiz E as outras todas têm raízes Que já era mudinha Que eu tinha ali Já que tava cultivando Essas momocas São todas mudinhas Que eu tirei De uma momoca bem grandona Que eu tenho Ali no jardim E... E eu fui tirando mudinhas Fui cultivando Foram crescendo A... É uma suculenta Muito fácil de cultivo A momoca Ela gosta de sol Quanto mais sol ela pega Ela fica mais compacta E em formato de roseta, né? Então, ela fica muito bonita Mas ela precisa de sol Pra ela ficar assim Então, vou tentar encher O vaso que eu tenho aqui Vamos ver se eu vou conseguir, né? Tem umas mudinhas Que são grandes E outras que são pequenininhas Mas é o que eu tenho aqui E eu vou misturar tudo aí E vamos ver como é que vai Ficar no final, né? Ah... Nessa bacia aqui Só uma que não tem raiz O resto todas têm raiz Só essa maiorzinha do meio Então, já tá tudo plantadinho, gente Ó como é que ficou Daí eu vou estar limpando o vasinho agora Tirando a terrinha aqui de cima Assim ficou a bacia de momoca E, gente, ó Bora deixar ela se adaptar aí também Já coloquei aqui no jardim Coloquei aqui por enquanto Depois eu vou ver se eu vou deixar aqui Ou colocar no outro lugar Ficou assim Deixar ela se adaptar Crescer Vai ficar bem lindona Vou regar agora Regar bem ela Tá prontinha Vai ser um pouco de terra Normal Mas depois A gente limpa Ali vai ficar sujo E ficou um arranjo bem bonitinho Só deixar se adaptar agora Finalizando, então, gente O arranjo, né? Ó, deixa eu mostrar de pertinho Como é que ficou Pra vocês As plantinhas ali dentro Agora deixar ela se adaptar Aí no novo habitat delas E Ficou assim, então Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dos arranjinhos Pra mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Mais um pouquinho aí Da carrocinha Pra vocês Coloquei ela aqui no jardim Olha que legal Que ela ficou no jardim Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá bom? Deixe seu like aí pra mim Deixe seu comentário Se inscreva no canal Se você não é inscrito E se você já é gratidão Valeu, gente Fiquem todos com Deus Fiquem na paz E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau